O mensagem que eu deixo para o povo angolano é que o povo trabalha, continua a trabalhar para a paz, porque o valor supremo que Deus nos deu em 2002 é o valor da paz. Mas nós não temos um bem maior que conseguimos ao longo desses 40 anos, senão aquela que nos foi dado em 2002, a paz. Com a circulação das pessoas, com a livre circulação de bens, há mais alegria nas famílias também. E isto contribui muito, não só para a pacificação dos espíritos, porque as pessoas têm possibilidade de encontrar os parentes que se encontram a 150 quilômetros, isto é muito bom, e também contribuir para o desenvolvimento do país, não se pode falar do desenvolvimento de um país com o barulho das armas, é verdade que as armas se calaram, mas é preciso agora que nós cultivemos aquela paz que também, sobretudo, vem do interior, que é sinônimo de bem-estar espiritual, material e econômico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto